Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1.920 de hoje, terça-feira, 27 de março de 2012, vamos avançar. Valor será depositado com salário de junho ou folha suplementar. Professores inativos têm 14% de aumento. Esse estado vai antecipar em um ano o fim do parcelamento de uma nova escola, em 2018, 131. Com isso, haverá um reajuste de 14,11% em maio, na página 26 do dia, vejam as cabelos. Covardia! Trabalhador é exibitado após briga. Mas ainda vítima chorando inteiro. Matar meu bebê, tirar minha vida. Jovem de 21 anos é vítima de estupro em Boate Matiju. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto a algumas notícias do Zé Tio Fuxico e com algumas notícias do profissional do Sufispo.org. Começa o domingo, promoção óculos do dia. Os óculos do dia são campeões, igual ao do Teco Pararassi. Teco Pararassi, surfista e campeão mundial da WTS, modelos exclusivos com estouros de flamengo, linha esportiva, linha feminina e linha metal. Mais detalhes nas páginas 28 e 29 do seu jornal do dia. E a primeira cartela vem com 5 seus bônus. Imagens, né? Primeiramente, dos cantinhos. Mais detalhes nas páginas 28 e 29 do seu jornal do dia. Juntando o inciso, pagando R$ 29,90, você receberá um óculos FUEL. Como são óculos do dia do seu jornal do dia. Como o Rio gosta de ler. O jornal do Número começa agora. Estas outras notícias de Cine Saber One Live, o Jornal André Moíte já está lá pra você. Compre o jornal do dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal do dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o jornal do dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo. São apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional. Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 021-2461-0. CEP 20.715-003. E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical, AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia A amiga morena diz a Lua Amiga, meu amigo é um tremendo mala E a Lua responde Bom, já que é um mala... A Lua responde Bom, já que é um mala, você pode fazer um favor de pôr essas roupas minhas nele? É que eu estou de viagem, sabe? Há as notícias, por favor 3 E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente Hoje tem o seu lucro ainda número 9 da promoção relógio do dia do seu Jornal do Dia Ok? Vamos lá, as notícias agora Valor será depositado com salário de junho ou folha suplementar Professores e nativos têm 14% de aumento O Estado vai antecipar em um ano o fim do parcelamento na nova escola e beneficiar R$ 120 mil Com isso, haverá um reajuste de 14,11% em maio As tabelas estão na página 26 do seu Jornal Nas páginas 6 e 7 Promessa é dívida Nova Iguaçu 1.200 crianças estão sem merenda em creches Como foi dito na última edição do J.A. Já estou acordado! É que, infelizmente, saiu prejudicado por causa do vento, né? Vento muito forte Na página 46 da sessão dia D BBB12 Líder Fabi está na final E Fael e Jonas no último paredão Na página 13 da sessão Rio de Janeiro Rocinha, presidente de associação de moradores, é morto Na página 11 da sessão Rio de Janeiro Assaltantes trocam tios com a polícia à luz do dia na Tijuca Na página 16 da sessão Rio de Janeiro Dupla atira contra a casa da mãe de secretário municipal de Itaboraí Na página 12 do dia A jovem de 21 anos é vítima de estupro em boate na Tijuca Chefe da segurança da casa noturna Buxicho Na praça Warnhagen Ou banhagem, como queira É acusado por Paulista de estuprá-la no banheiro Enquanto outro funcionário vijava a porta E lasqueira Covardia Trabalhador é executado após briga Mãe da vítima chorou no enterro Mataram o BBB, tiraram a minha vida Jovem de 18 anos tentou defender um amigo em confusão Num clube na abolição E foi morto a tios perto do local Polícia já identificou dois suspeitos Sacerdote Carlos Herrlein nega a comunhão a menina deficiente O padre Carlos Herrlein e uma catequista negaram a Maria Proustina Altamirano que sua filha fizesse a comunhão por sofrer de parecer cerebral A menina assistiu por mais de dois anos a classe de catecismo na escola de educação especial de governança pública Juntamente com outras crianças que também são deficientes Mas quando se trata de comungar ele disseram Sua filha não aprende Por isso não tem a comunhão É claro que a menina se sentiu discriminada E a mãe pergunta Que tipo de igreja temos em Madalena? Segundo o site Sem dúvida o cinismo, a teimosia e a mente embotada dos sacerdotes católicos não tem limites Definitivamente é patético o sadismo que existe no clero católico Dedicado a 20 séculos para causar dor, angústia e tortura mental E isso é o que prega e pratica o paroco da localidade de Madalena Não é a primeira vez que o padre Herrlein tem problemas nessa natureza Ele já havia negado participação na catequese a um jovem com deficiência física E de ser parte do cu de um músculo que se declarou homossexual E eu insisto que sacerdotes como Herrlein não são exceção Se não, regra Outra notícia aqui Sacerdote Rodolfo Arredondo violou meninas de 6 e 7 anos e continuam em liberdade Familiais das meninas de 6 e 7 anos violadas pelo sacerdote Rodolfo Arredondo Indignados pela falha da corte e iniciar em liberdade ao sacerdote Vaticano Seguem cobrindo abusos e suas redes subornam à justiça O televangelista Ed Long subordina seus acusadores O televangelista Ed Long de Atlanta está em escândalos No site da CNN na sessão de religião em inglês Que esse chamado bispo Ed Long Que foi acusado no ano passado Ver notas de proteireflusivos.org Por ter atos sexuais São jovens que não tinham papa Pelo menos 4 jovens E que foi processado Por estes jovens Agora se encontra em liberdade Uma vez que nunca o caso foi para o tribunal Mas o pastor fez um regime monetário Que incluía mordaça ou suborno papa Para manter qualquer testemunha calada contra ele Este caso provocou um enorme escândalo na Suécia Como disse o bispo Ed Long Era conhecido por suas pregações contra os homossexuais Os 4 jovens que segundo o registro do tribunal Teve relações sexuais com Ed Long Como eles haviam trabalhado no ministério Diz que o pastor comprava-lhes joias E os levava a suas viagens ministeriais Segundo o relatório A congregação de Ed Long Depois de ter sido maior em Atlanta Com cerca de 25 mil membros Estiveu em declínio E na semana passada não sei o que Ia ampliar para dois sites satélites E pediu a cada membro da congregação Mil reais para a expansão O que gerou muita polêmica ao redor de Atlanta Hum... Eu conheço um caso parecido Aqui no Brasil pelo menos Envolve um cara que as vezes lua chapéu E anda meio assim Vocês já devem saber quem é né Vocês as vezes Vêm as acusações contra ele Numa certa emissão de televisão E agora as notícias do site Ovo Chico Pedro Scubi fala com segurança Antes de deixar a maternidade Luano Piovani deu à luz Dom na tarde de ontem segunda-feira O mais novo papai babão do pedaço O surfista Pedro Scubi Foi clicar na tarde de ontem Segunda-feira dia 26 Na maternidade perinatal Na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro Onde Luana deu à luz Dom O primeiro filho do casal Pedro parou no balcão de informação do hospital Para falar alguma coisa com as atendentes E com segurança E depois deixou o local Todo sorridente e acompanhado por um amigo Ao notar a presença do fotógrafo O surfista foi simpático Sorriu E fez sinal de positivo Foi Pedro Scubi quem contou Sobre o nascimento do filho Na tarde de ontem segunda-feira Em sua página do Twitter O surfista informou Que Deus tinha acabado de lhe dar O maior presente da sua vida Mais tarde O marido de Luana Piovani Voltou a falar do filho no microblog Mulherada Dom está na área Escreveu o paizão Como legenda de uma foto Em que mostra o enfeite da maternidade Já tinha excurecido Quando Pedro Scubi Voltou para o hospital Para ficar com a amada E cujo jamais o filho é um recém-nascido O surfista retornou Acompanhado pelo amigo E carregando algumas sacolas de compras Katy Perry Anuncia um filme sobre sua vida A biografia da cantora Será levada ao cinema Depois do boato De que ela recebeu uma oferta milionária Para contar em um livro Detais de seu casamento com o Russell Brand Katy Perry confirmou Sua intenção de publicar Suas experiências mais íntimas Vividas no último ano Em um filme biográfico Em entrevista à rádio BBC Perry comentou Finalmente tenho um filme Vai se chamar Katy Perry Part of Me E será apresentada em 3D Não vai ser necessário usar Os filmagens antes de ver o filme Só precisaremos dos óculos Brincou o artista Katy também assegurou Que o filme revelará episódios Nunca contados sobre sua vida Acho que todos conhecem minha vida E seus aspectos mais privados Porém acho que o filme vai revelar Inclusive mais coisas Que ninguém sabe sobre mim O ano passado foi sem dúvida O mais intenso da minha vida E o filme vai ser Como se o público fosse para a cama comigo Explico E agora a última do jornal André Amorim A última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Ex-baixista Luiz João Urbana Mora na rua Pai do músico Diz que as drogas Levaram um filho a viver Nesta situação Baixista Luiz João Urbana Nos primeiros anos da banda Renato Rocha O Billy ou Negrete Como também era conhecido Não teve um futuro bom na música Mesmo com os 20 milhões de discos Vendidos pelo grupo Logo no início da trajetória Uma matéria exibida Na noite de domingo Dia 25 No programa do filme espetacular Da Record Mostrou que Renato Há 5 anos Vive como morador de rua E desde que foi Dispulsa da Legião Em 1929 Viu sua vida Se transformar completamente Em entrevista A reportagem da Record O músico diz Que não é dependente de químico Mas faz uso de medicamentos Calmante Em 2002 No entanto Renato Rocha Chegou a dizer ao jornal Gaúcho Zero Hora de Porto Alegre Que era usuário de drogas O músico afirmou Que o dinheiro Que recebe com os direitos Atuais das músicas Do período em que Fazia parte do grupo É muito pouco O que o obrigou a viver E a pagar pelas ruas no jato A reportagem da Record Mostrou imagens de Renato Vivendo na miséria Nas ruas Ao lado de outros centros O programa Da Emissora Paulista Também conseguiu localizar O pai do ex-baixista Da Legião Urbana Seu Sebastião Rocha Que vive em Brasília E disse que Há pelo menos 10 anos Não tem contato com o filho Ao ser questionado Sobre os motivos Que levaram o filho A chegar nesta situação Sebastião não teve dúvidas E afirmou Que foi o uso das drogas Que teria acabado Com a vida de Renato Renato Rocha Passou a integrar A Legião Urbana Em 1984 Logo que o grupo Comandado por Renato Russo Assinou o contrato Com a EMI Na época Renato Russo Tinha cortado o braço E não podia usar O instrumento Pronto Rocha era amigo De Marcelo Bonfá O baterista da Legião O que facilitou Seu entrador Junto com Renato Russo O baixista Compôs canções de sucesso Como Quase Sem Querer E Daniel Na Prova dos Leões Em 1989 O músico saiu do grupo Muito obrigado Para a companhia E para a audiência O jornal André Murim Fica por aqui Fui E para a audiência Tinha que estes Tinha que estes